Meu nome é José Agostinho, tenho 48 anos de idade. Estou fazendo o programa Diabetes Controlado com o Dr. Rocha em torno de 20 dias. E nesse período curto que eu tenho feito esse tratamento, tem me ajudado bastante. Minha taxa de glicemia diminuiu drasticamente, está em torno de 133 por glicemia, que foi tirado no último dia, e tem me ajudado bastante. Principalmente o tipo de alimentação que o Dr. Rocha orienta. Fica aqui também o meu agradecimento ao Dr. Rocha por ter feito esse programa para nós, que somos diabéticos, e com certeza foi de ajuda para mim, para que as pessoas que já adquiriram e estão colocando em prática, são com certeza de ajuda às orientações. E também para quem não adquiriu, fica aqui a minha orientação, para que possa adquirir, com certeza vai ser de ajuda para vocês. E também meu agradecimento à disposição do Dr. Rocha pelo que tem feito para nós.